Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata de Beri, noventa e oito. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. R$ 1.000. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul derruba liminar e garante reeleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. A conta de energia elétrica ficará 15% mais cara em Três Lagoas e em mais quatro municípios do estado. Projeto prevê a divulgação da lista de pacientes que aguardam na fila de espera por cirurgias. E projeto destina ainda R$ 30 mil para a realização de evento de ciclismo no distrito de Arapuá. A nova plataforma digital oferece emprego e capacitação profissional em Três Lagoas. Há três meses, para encerrar 2022, a pergunta é o que você fez? O que você conquistou? E o 28º Congresso Estadual da FETEME será realizado nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Em nossos estúdios, hoje vamos conversar ao vivo com a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sintete, que vai falar sobre este evento importante voltado para a educação. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe, vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, bom dia para você, o seu destaque para esta quarta-feira. Bom dia a você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre mais um golpe que aconteceu aqui na nossa cidade. Já, já, os detalhes. Combinado, Rodrigo? Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, uma reportagem falando quem é que, afinal, pode, aliás, deve receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Traslagoas, em Mato Grosso do Sul. Informação completa daqui a pouquinho. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Hoje vamos falar do monitoramento 24 horas que as escolas estaduais estão recebendo. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, 6h37. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para hoje aqui em Traslagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Traslagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 18 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagos. A umidade relativa do ar está em 83%. E se você olhar pela janela aí, vai ver que o céu aqui de Três Lagos está com poucas nuvens na Ana. Bem bonito. Só que o sol ainda não deu o ar da graça, não, né? Está um pouquinho... Começou a amanhecer mais cedo, né? A gente mudou um pouquinho mais, é por causa das estações do ano, né? Mas não temos aí um solzão rachando mamona aí logo pela manhã. Ainda. Por enquanto, né? Por enquanto. Pois é. Porque é quarta-feira, gente. Deve ser de tempo estável aqui em Mato Grosso do Sul, com o sol aparecendo entre nuvens na maior parte do estado. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, aqui em Três Lagos, a temperatura máxima, então, será de 32 graus. Os índices de umidade relativa do ar poderão atingir valores entre 15% e 35%, principalmente nas regiões centro e norte de Mato Grosso do Sul. Então, os especialistas recomendam um consumo de bastante líquido, assim como evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, para minimizar os efeitos aí do tempo, gente. Então, por enquanto, né? A temperatura está agradável, a umidade relativa do ar muito agradável, mas ao longo do dia o sol volta a aparecer e a umidade relativa do ar, ela também diminui. Então, é importante que você tome todos os cuidados. E hoje o Antônio Luiz parece que está combinando. O Antônio Luiz está de rosinha hoje também, né? Está florido hoje, né? Eu estou mais naquela coisa assim, tipo a música do Gilberto Gil, Havaí, aqui. É, a primavera não chegou ainda, Antônio Luiz. Mas a esperança é a última que morre. É, a primavera ainda falta um pouquinho, você está antecipado aí no figurino. Talvez seja porque no final de semana tem um dia importante nesse mês de agosto. Ah, é? É o dia que vai ter churrasco, né? É, os amigos chegam e confraternizam, trazem o churrasco. Não leva nada. Trazem a cerveja. É, sábado é aniversário do Antônio Luiz. Ê, Antônio vai preparando, hein? É. Vai inaugurar, viu? É, vamos ver. Vamos namorar a casa, hein? Aquele fundinho lá, pá, que você fez. Tá bom. Antônio Luiz está de rosa, para quem está acompanhando pelo rádio, viu, gente? A gente vai narrando, porque eu estou de blusinha rosa hoje. E o Antônio Luiz, para o combinado, ele veio com blusinha rosa florida hoje também. Ê, Antônio Luiz e o seu figurino, hein? Agora são seis e quarenta, seis horas e quarenta minutos. Olha só, gente. A conta de energia elétrica, ela vai ficar mais cara, viu, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a conta de energia elétrica, que vai ficar mais cara. Vai preparando o bolso, porque agora nós vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, seis e quarenta e um. O Rodrigo Lucas chega com informações para a gente, da polícia. Rodrigo, bom dia para você. E quais são as informações do setor policial? Pois é, bom dia a você, Ana, a todos que acompanham pela TVC e também pela Rádio Cultura. Bom, vamos nessa, né? Girando toda a Três Lagoas com a informação do setor policial aqui. E olha, setor policial sempre carregado aqui na cidade, viu? Ontem nós tivemos mais um furto ao estabelecimento aqui na cidade de Três Lagoas. Dessa vez o furto aconteceu em um estabelecimento comercial que funciona na parte da noite. Só que ele funciona de quarta a domingo. O proprietário estava passando na frente desse estabelecimento e notou ali que os bandidos acabaram arrombando ali e acabaram entrando nesse estabelecimento comercial. De acordo com o proprietário, ele visualizou que haviam arrombado ali, acionou a polícia militar de imediato, que é o correto a fazer, não entrou no local e aí a polícia foi até lá e realmente constataram que eles haviam arrombado o teto do estabelecimento, entraram pelo teto e acabaram furtando ali bebidas alcoólicas. Só não furtaram dinheiro porque não havia dinheiro no caixa, né? Aí o que eles fizeram? Levaram algumas bebidas. E olha só as bebidas. Whisky, campare, pacotes de cigarro, né? E eu vou falar pra você, viu? Isso aí, na gíria policial, a gente fala que é fita dada, né? Aquelas pessoas que passam informações pra que outras pessoas cometam esse tipo de crime. O proprietário aí ligou pra polícia. No local, inclusive, há câmeras de segurança, né? Agora, o que vai facilitar pra que a polícia faça a sua investigação, né? Porque com o apoio dessas câmeras de segurança, a polícia consegue identificar realmente quem possa ter cometido. De acordo com a informação de um funcionário de uma obra ao lado desse estabelecimento, ele acabou vendo aí três pessoas mexendo nas câmeras, ali ao lado externo do estabelecimento. Quando ele chamou a atenção desses indivíduos, eles deram vazarem, eles fugiram, né? E agora, a polícia tenta, então, identificar quem possa ser os possíveis autores desse furto aí. O fato é que ele levou um prejuizinho aí porque levaram bebidas, maço de cigarro do local complicado. Imagina só, você trabalha, trabalha, trabalha. E aí, quando você chega no estabelecimento pra trabalhar, você encontra aí o estabelecimento furtado e esses bandidos levando aí diversos prejuízos a esses comerciantes aqui da cidade de Três de Agosto. Ontem, nós trouxemos no Pulseira de Prata um comércio aqui de Três de Agosto também, no centro de Três de Agosto, que foi furtado também. Os bandidos quebraram a porta, que é uma porta de vidro, e acabaram levando alguns objetos ali. A estimativa aí de um prejuízo de mais ou menos cinco mil reais pra esse proprietário ali. Complicado, né, Ana? Nós entramos em contato com a polícia militar, que nos informou que as rondas estão acontecendo, né? Inclusive, nesse furto que aconteceu no centro aqui de Três de Agosto, a polícia prontamente foi até o local, mas até o instante não conseguiu identificar quem possa ser aí o possível suspeito ou suspeitos de terem cometido esse furto aqui na cidade de Três de Agosto. Vamos seguindo com informações policiais, Ana. Porque uma mulher procurou ontem a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência por estelionato. É a questão do golpe, né? Os golpes que estão acontecendo aqui na cidade de Três de Agosto. O que aconteceu? Ela recebeu a ligação de um possível filho. Aí eu reforço aqui a questão de você tomar cuidado quanto esses indivíduos que estão agindo aqui na cidade de Três de Agosto se passando por filhos, né? Recebeu uma ligação ou recebeu aí um WhatsApp, na verdade é um WhatsApp, aí peça pra fazer uma ligação pra que você realmente tenha certeza de que é o seu filho. Ela recebeu esse WhatsApp falando, olha mãe, eu troquei o número do celular aí, como de praxe, né? Eu preciso de um dinheiro, porque eu tô passando apertado, a senhora não faz um Pix pra mim, não? Então, a mãe, né? Tentando ajudar o filho, foi lá e realizou esse Pix. Um valor de R$ 1.800,00. Um prejuizão, né? Ela realizou vários Pix quebrados aí de valores pequenos, totalizando o valor de R$ 1.800,00 pra esses estelionatários. Foi aí então que ela conseguiu contato com o verdadeiro filho, ligou pro filho, perguntou, ô filho, mas você, e aí, pagou as suas contas? Ela falou, ué, mas eu não pedi dinheiro nenhum pra senhora. Ah não, não foi você que me mandou uma mensagem falando que o número de celular mudou? Não, mãe, eu não mandei mensagem pra ninguém, não. Aí ela percebeu que ela caiu um golpe, ela procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência, e aí, complicada a situação, né? Ficou aí com prejuízo de mais de R$ 1.800,00. Deu R$ 1.800,00 e uns quebrados, né? Complicado. Por isso que a gente fala sempre, a gente orienta você aqui no RCN Notícias, aliás, durante toda a nossa grade de programação, pra que você tome cuidado. Os bandidos estão aí, estão praticando vários golpes, muito cuidado. Principalmente esse golpe do falso filho, eles mandam WhatsApp pra pessoa, e aí, o que eles fazem? Eles falam que trocaram o número de celular, né? Olha, eu troquei o número aqui, anota meu número novo aí, mãe, anota meu número novo aí, fulano. E aí, começam a pedir dinheiro, né? E o que acontece? A pessoa geralmente cai. Liga, faz uma ligação em vídeo pra pessoa falar, ah tá, não, deixa eu te ver filho, deixa eu ligar pra você em vídeo aí, tô com saudade, né? Dá aquele migué também, aquele 171, nesses indivíduos aí, né? E aí, ó, nesse caso, R$ 1.800,00 a menos na conta dessa senhora aqui em Três da Gozana. Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada pela tua participação. Gente, mais um golpe, mais um estelionato. Isso é pra não faltar na semana, né? Toda semana a gente fala de um caso assim. 6h46 agora, 6h46min. Falando ainda na segurança pública, gente, olha que boa notícia, né? As escolas estaduais aqui de Três Lagoas e de todo o Mato Grosso do Sul passarão a ter monitoramento 24 horas por câmeras de segurança contra roubos e furtos. Aqui em Três Lagoas já tem unidades, já tem escolas com esse serviço de monitoramento ativo. O repórter Israel Espíndola foi até a escola e conta pra gente agora um pouco mais sobre o funcionamento deste projeto. A partir do mês de setembro, todas as escolas da rede estadual de ensino deverão ter câmeras de segurança instaladas nas unidades. Em Três Lagoas, o sistema de monitoramento já começou a funcionar. O projeto da Secretaria Estadual de Educação ocorre em sete municípios de Mato Grosso do Sul e o principal objetivo é gerar segurança para os funcionários, alunos e principalmente manter a unidade de ensino intacta às ações de criminosos, como explica a coordenadora regional de educação de Três Lagoas, Marisete Bazé. A escola vai ser monitorada 24 horas, então a equipe vai saber que lá na escola do Júpia tem alguém querendo, rondando a escola, então já vai acionar a pessoa para ir até a escola e certificar o que é que na verdade está acontecendo, por que que disparou o alarme daquela escola e tomar todas as atitudes possíveis. Por exemplo, se tiver algum roubo dentro da escola, a equipe vai ser responsável de ressarcir a escola daquele bem furtado. Na Escola Estadual Padre João Tomes, que fica no bairro Vila Piloto, foram instaladas quatro câmeras. Vale ressaltar que elas não estão dentro das salas de aulas, mas sim em locais estratégicos para evitar que o patrimônio seja violado. Além das câmeras, sensores de movimento também foram instalados para auxiliar no monitoramento. Conforme é o tamanho da escola, eles estão fazendo a logística. Tem escola que vai receber cinco câmaras, tem escola que vai receber três, tem escola que vai receber até duas câmaras, né? Mas são câmaras rotativas que eles vão ter toda a logística da escola na central. Então, será dessa maneira. Aqui em Três Lagoas, com exceção do distrito do Arapuá, irão receber aí o circuito de câmeras. Elas filmam 24 horas todos os dias. Essas imagens são enviadas diretamente para uma central de monitoramento que fica em Campo Grande. A central de operações fica em Campo Grande. E uma equipe da Secretaria de Justiça e Segurança Pública é responsável por acompanhar o monitoramento das escolas pelas imagens refletidas nos painéis. Qualquer alteração de comportamento, os servidores poderão acionar os funcionários e até mesmo a polícia pode ser chamada, caso necessário. É, temos uma central lá em Campo Grande e vai ter também uma filial aqui que vai responder. Por exemplo, se uma escola for assaltada, é esse segurança que vai atender essa escola imediatamente e resolver toda a situação. Então, disparou o alarme lá na escola Fernando Correia, imediatamente tem uma pessoa que vai até lá certificar o que é que está acontecendo, né? Essas cercas que vão ser colocadas na escola não vai disparar com passagem de animal, passarinho, todas essas coisas, entendeu? Então, não terá um disparo toda hora, a todo momento, né? Mas vai ser, terá toda a equipe para atendimento. A coordenação da Rede Estadual de Ensino destaca que o índice de violência nas escolas estaduais diminuiu com a chegada da patrulha escolar do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. O cabo Tiago Pimenta explica que policiais realizam rondas no entorno das unidades de ensino diariamente. A gente tem uma viatura específica, né? Para a gente ficar no policiamento escolar. Atua eu e mais um policial, mais um outro em apoio, né? Que é o da parte burocrática. E a gente atua tanto na área externa quanto na área interna dos colégios. Ou seja, quando a gente sai em rondas, a gente faz as rondas no entorno, a gente faz as rondas na área externa dos colégios, visando o quê? Às vezes abordar algum indivíduo em atitude suspeita, né? Que esteja, assim, nas proximidades. Ou, como diz o outro, né? Está aqui, sem uniforme. Às vezes você já conhece dos meios policiais. Então a gente para, faz uma entrevista, vê o que o cidadão, né? Ou o suspeito está fazendo aqui nas mediações. Feito esse contato, se não tiver nada de lícito, é feita a liberação do mesmo. Caso tenha algo de lícito, a gente encaminha para a delegacia. Três Lagoas tem 12 escolas estaduais. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o projeto de monitoramento começou em 140 unidades e a meta é ampliar para todas as 340 escolas da rede estadual de ensino. Eu acredito, né? Como? E sim, porque a escola vai ser totalmente cercada, né? Vai ter alarme. Então o funcionário, o diretor e todos vão ficar mais em paz, vão ter mais segurança. Muito bom isso, né, gente? Porque não é função do diretor, da direção, ficar cuidando da parte patrimonial, né? A questão de segurança. Isso é de responsabilidade da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Então agora as escolas estaduais de todo o Mato Grosso do Sul passam a ter esse sistema de vídeo monitoramento. Não vai haver mais também a presença dos vigilantes patrimoniais. Agora são seis e cinquenta e três, seis horas e cinquenta e três minutos. Gente, prepare o bolso, viu? Porque a conta de energia elétrica vai ficar mais cara aqui em Três Lagoas e em mais quatro cidades de Mato Grosso do Sul, viu? A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem, a ANEL, o reajuste médio de 15,77% nas tarifas de energia elétrica. A distribuidora é responsável por atender mais de 2,8 milhões de unidades consumidoras em 228 cidades, sendo 223 no estado de São Paulo e 5 em Mato Grosso do Sul. Com a medida, gente, cinco cidades aqui do estado, as cinco cidades de Mato Grosso do Sul, terão aumento na conta de energia. Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Enaurilândia. Para os consumidores conectados em alta tensão, como as indústrias, por exemplo, o efeito médio do reajuste será de 23,72%. Segundo o comunicado da ANEL, os custos com os encargos setoriais foram os que mais influenciaram os percentuais de reajuste, além da compra, da transmissão e da distribuição de energia. Um dos itens que contribuirão para mitigar os índices foi o repasse dos créditos tributários referentes à retirada do ICMS na base de cálculo do PIS-PAS-F e também do COFINS, que resultou na redução de 4,47% no efeito para o consumidor. Outro fator de atenuação, a atenuação tarifária para a ELECTRO, segundo a ANEL, de 2,24%, foi decorrente da tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu. Então, gente, essa é a justificativa da ANEL para autorizar a ELECTRO reajustar a energia elétrica em 15,77%. Isso para consumidores residenciais, para quem consome em residência. Agora, para o setor industrial, vai ficar 23% mais cara a conta de energia elétrica, hein? Tá fácil, não. É por isso que cada vez mais as indústrias, as empresas investem em energia solar, né? Porque, olha só, já não está barata a conta de energia, né? Muita gente pagando acima de R$100 faz muito tempo, R$200, quase R$200. Agora, pode acrescentar aí mais 15,77% de reajuste na conta de energia elétrica, hein? Não está fácil, não, né, gente? Só aumenta, 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 né? Está difícil. R$6,55, inclusive, eu quero agradecer os nossos internautas que já estão interagindo, os nossos ouvintes, telespectadores, já mandando recadinho para a gente, né? A Rosilene Gisela diz, bom dia, Ana, é só mais gasto. Meu Deus, onde vamos parar assim? É pergunta que a gente faz todos os dias, né, Rosilene? Não está fácil, não, viu, minha querida? Eu quero agradecer a audiência aqui também, deixa eu ver quem mandou recadinho para a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, a Lúcia Rodrigues, obrigada, viu, Lúcia, pela audiência, a Josilene Braga, a Vanessa Aguiar, também está na sintonia, a Célia Matias, obrigada, viu, Célia, pelo carinho, o Ribamar Leite, lá no bairro Jardim Alvorada, o José Andréa da Silva, a Dina Souza, muito obrigada, a Kelly, o Marcelo Leopoldo, também na audiência, o Mário Ferreira Medeiros, a Selma Carneiro, né, ela diz, bom dia, espero que o frio não volte, né, que fique bem longe de Três Lagoas. A Selma não gosta de frio, né, Selma? Obrigada pela audiência. O Roberto Carvalho, também, na sintonia, o Marcelo Capiramede, o Marcelo, inclusive, ele diz, olha, a BR-262 continua perigosa, muito trânsito de carretas com eucalipto, realmente, viu, Marcelo, a gente fala aqui diariamente sobre a situação da BR-262, essa rodovia que já passou da hora de ser duplicada, né, de ser entregue à iniciativa privada, não tem condições desta rodovia que liga Três Lagoas à capital continuar desse jeito. Tantos acidentes já foram registrados nesta rodovia, é uma rodovia muito perigosa e tem aumentado cada vez mais o número de carretas carregadas com eucalipto transitando nesta rodovia. Você quer ver quando entrar em operação esta nova fábrica de celulose da Suzane em Ribas do Rio Pardo? Aí que vai aumentar ainda mais o fluxo de carretas de caminhões nesta rodovia. As nossas autoridades precisam se empenhar para cobrar do governo federal a duplicação, a concessão desta rodovia, porque do jeito que está, não dá mais, né, Marcelo? Obrigada, viu, pela tua audiência. O Cícero Flamenguista também na sintonia. O Cícero, ele diz, bom dia, Ana Cristina, ótima quarta-feira para você, para toda a equipe do RCN Notícias. E hoje tem emoção, tem mengão em São Paulo. Pois é, Cícero, hoje, meu, São Paulo enfrenta o seu Flamengo, né, na semifinal da Copa do Brasil. E aí, hein, será que vai dar mengão ou vai dar São Paulo? Vou nem arriscar palpite, viu, vou deixar para amanhã, tá, Cícero? Amanhã a gente conversa. Se eu estiver feliz amanhã, vocês vão saber que é por causa da vitória de São Paulo. Se eu estiver emburrado, assim, então, vocês vão saber que é porque meu tricolor perdeu, viu, gente? Gente, obrigada, Cícero, pela sua audiência. Bora torcer hoje, viu? A Dina Andrade também na sintonia. A Maria Aparecida, ela diz, bom dia, Ana, amo vocês, maravilhoso programa da manhã. Ô, Maria, obrigada pela audiência, pelo teu carinho. E ela já está te parabenizando antecipadamente, viu, Antônio Luiz? Sábado é aniversário do Totó, meu companheiro aqui de trabalho, de bancada, né, Antônio Luiz? Vai ter festa, viu, gente? Ah, vai? Vocês vão fazer festa para mim? O convite que você mandou era surpresa? Era só para nós? Poxa vida, o costume é, nós, quem está fazendo aniversário, é que ganha o presente. Ele não dá o presente. É, mas aí, tipo assim, a gente leva o presente, se tiver churrasco, cerveja, né? Ah, entendi. A gente vai. Entendi, tá bom, tá bom. Olha, e a Vilma Nery, a Vilma Nery aqui do Bairro Vila Nova, ela mandou um recadinho pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, falando assim que essa blusa florida sua significa que você está feliz, que flor é símbolo de alegria, né? Verdade, coração assim, ó. É, olha, tá de rosinha, gente, tá uma graça. E florida ainda, viu? E florida. Isso é sugestão do nosso consultor de moda, o Israel Spindle. Ah, é? É, ele. Ele que dirige a moda aqui na... E quem vê, assim, o Antônio Luiz, né, de barba, cara séria, fechado, mas as roupas tudo colorida, assim, né? Eu mostro o coração. É? Alegre. Aham. Feliz. É? Contente. Tá bom, então. Ah, quero agradecer a audiência também. Deixa eu ver aqui quem mandou recadinho pra gente, interagindo. A Noemi Medeiros, né, Noemi? Obrigada pela audiência, lindona, sempre na sintonia. Um abraço pra você, pra todos aí no gabinete da vereadora Sirlene. A Célia Matias, também na sintonia, ela diz, olha, nossa, de novo aumento de luz, gente. Onde vamos parar? Pois é, viu, Célia? Pode preparar o bolso, porque já vale pro próximo mês. Já começa a valer agora pro final de agosto e a conta de energia, então, em setembro, já virá com 15% de aumento, tá? Tá fácil, não? Então, deixa eu ver quem mais mandou recadinho pra gente, a Cris Oliveira Simões. Oi, Cris, obrigada pela audiência sempre, viu? Também a Rosilene José, a Célia Matias, a Fátima Oliveira, Dorcelina Rodrigues, Veridiana Pereira, ela diz, bom dia, amo o programa de vocês. Ô, Veridiana, obrigada, viu? E a gente ama a audiência de vocês também. Sem vocês, o RCN Notícias não seria esse sucesso, né? Então, eu agradeço muito a cada um que tira um tempinho todos os dias pra fazer companhia pra gente. Muito obrigada, tá? Pelo teu carinho, pelo carinho de cada um. A Margarete Lopes, também, na sintonia, ela diz, olha, está show, clima de primavera, sua blusa, viu, Antônio Luiz? Ô, obrigado! Olha, tá fazendo sucesso a camisa do Antônio Luiz Florida, viu, Antônio Luiz? Tá arrasando aí, corações, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, se a moda pega, homem de rosinha, todo florido, hein? Puxa vida! Nada a ver, não, não. Não é, não é a camisa. É. Né? Aham. Essas são as atitudes. Aham, tá bom, então. Tá bom, você falou, tá falado. Wanderlei Rodrigues, também, na sintonia. A Rosemary Borges, né? Rosemary Borges, também, na audiência. Obrigada, viu? A Cassimilda Cardoso Ferreira, também, na audiência. Wanderlei Rodrigues, gente, a todos vocês, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela participação e pode ficar à vontade, tá? Pra mandar o seu bom dia, pra comentar os assuntos que estamos abordando, a gente faz aqui um programa com a tua participação, com a tua interação. 7-2, vamos de informação, gente? A gente vai falando agora sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Primeiro, gente, teve uma decisão, aqui na semana passada, da juíza da Vara da Fazenda e Registros Públicos, a doutora Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, que proíbe, que proibiu a reeleição da atual mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. A juíza entendeu que não deveria haver reeleição. Isso porque ela foi, a Câmara de Vereadores, dois vereadores, na verdade, a Sayuri Baez e o Paulo Verão, moveram uma ação na Justiça contra a reeleição da atual mesa diretora. E na ocasião, a juíza aqui de Três Lagoas, ela concedeu uma liminar favorável para não haver a reeleição. Vamos acompanhar essa reportagem, mas já tem uma nova decisão sobre esse assunto. A eleição consecutiva que reconduziria os atuais integrantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas para o mesmo cargo ocorreu em março do ano passado. A decisão liminar decorre de ação civil pública movida pelos vereadores Paulo Verão e Sayuri Baez, que pediram a anulação da sessão que antecipou a eleição da mesa diretora. De acordo com a decisão liminar, a Constituição Federal veda a recondução imediata dos integrantes dos órgãos de direção parlamentar. Além disso, de acordo com a sentença, observa-se a desproporcionalidade na formação das comissões permanentes ou da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, pois do total de 17 vereadores nota-se a ausência de parlamentares. O diretor-geral da Câmara, André Ribeiro, informou que a mesa diretora vai recorrer da decisão, já que existe jurisprudência que permite uma reeleição. Foi protocolado, já foi distribuído o agravo de instrumento, a qual nós recorremos ao tribunal e mostramos o equívoco da juíza aqui de primeira instância, aonde ela não se atentou, ela se atentou apenas no julgado a respeito do Senado e da Câmara Federal, onde realmente é vedado. Ela tem razão quando se trata de Senado e Câmara. O próprio Supremo Tribunal Federal queria, teve uma tese, que transformar em simetria para as Assembleias Legislativas e para as Câmaras Municipais, mas o próprio STF já consolidou que a Câmara Municipal e as Assembleias Legislativas dependerão do regimento interno e da sua lei orgânica, reduzindo, limitando apenas a uma reeleição. Então, isso significa que, se no regimento interno de cada Câmara e de cada Assembleia Legislativa permitir a reeleição, pode ser feita na mesma legislatura, desde que apenas uma. E a troca do mandato, porque a gente sabe que o mandato é de quatro anos, se o vereador ou deputado for reeleito, está vedada a continuidade dele. Não por ser outro mandato, é interrompido, porque apesar de ser outro mandato, o Supremo Tribunal Federal considerou a continuidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma da reversão do equipe, nós explicamos, mostramos e a semana ou a qualquer momento deve sair esse agravo. Desde 2014, a Câmara de Vereadores de Três Lagos vem adotando essa prática de reeleição. Tudo começou com a reeleição do ex-presidente Jorginho Dugas e depois do André Bittencourt. Agora, foi a vez do doutor Cassiano Maia ser reeleito juntamente com os demais componentes da mesa diretora. A alteração, Ana, foi feita em 2014. Foi alterado o regimento interno da Câmara Municipal em 2014. O Jorginho Dugas, na época, era presidente, ele assumiu em 2013, ele ficou, foi eleito de 2013 a 2014. Em 2014, a Câmara Municipal alterou o regimento permitindo a reeleição e foi feita a eleição do Jorginho Dugas com esse mesmo alteração do regimento. Foi feita a eleição e a reeleição do André Bittencourt e assim mesmo manteve e fez o doutor Cassiano. Quer dizer, o Cassiano não era nem vereador. Ele assumiu a Câmara em janeiro com isso já, né? Então, não foi o Cassiano, não foi a atual legislatura. A atual legislatura apenas adegou o regimento interno e elea orgânica com a decisão recente do STF. Bom, tá aí, gente. E no final da tarde de ontem, no finalzinho da tarde de ontem, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Odemilson Roberto Castro Fasa, ele derrubou o aliminar da juíza da vara de fazenda e registros públicos aqui de Três Lagoas, que anulava, então, a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores, gente. Ou seja, com a decisão, agora, então, está garantida a reeleição do presidente Cassiano Maia e dos demais integrantes da mesa diretora, já que a Constituição, ela permite, né? A Constituição Federal permite uma reeleição, conforme explicou aí o André Ribeiro, que é o diretor-geral da Câmara de Vereadores. Então, liminar derrubada e a atual mesa diretora poderá, sim, ser reeleita. Na verdade, a sessão que reelegeu a atual mesa diretora para o Bienio 2023-2024 já aconteceu no ano passado e a posse vai acontecer no próximo ano. Agora são sete horas e oito minutos, sete e oito. Eu quero agradecer também a audiência do Jean Carlos, que é o diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagos. Ele mandou uma foto, inclusive, para a gente, né? Acompanhando o RCN Notícias pela Cultura FM, né, Jean? Muito obrigada pela tua audiência, pelo teu carinho. Amanhã a gente vai bater um papo aqui, inclusive, com o Jean Carlos, para a gente falar sobre as vagas de emprego na Casa do Trabalhador, para a gente falar um pouquinho mais sobre o projeto que está sendo desenvolvido ali para empregar as pessoas. Aí, ó, mandou uma fotinha, está sintonizado na Cultura FM, né, Jean? Jean, todos os dias ele diz que acompanha o RCN Notícias, mora lá em Arapuá, na Zona Rural, vem para a cidade acompanhando o nosso programa. Obrigada, Jean. E ele falou que a sua camisa, Antônio Luiz, fez ele lembrar de uma música sertaneja IP Florido, viu? Oh, legal! E, aliás, é uma música muito, mas muito bonita mesmo. Exatamente. Faz jus a minha camisa. É, está fazendo sucesso. Daqui a um dia, todos os homens de blusa florida, rosa... Isso, isso, não. Vamos colorir Três Lagoas. É? Aham, né? Aham. Todo mundo usando camisa florida. Tá bom. Isso. Tá bom, você falou? É. Sete e nove agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. R.C.M. Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RZN Notícias 7h11 agora, 7 horas e 11 minutos. Vamos agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem informações para a gente das vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira na Casa do Trabalhador. Rodrigo Lucas, meio de semana, como que estamos aí de oportunidade de emprego na Casa do Trabalhador? Bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que acompanham o RZN Notícias nesta manhã. Bom, são 171 oportunidades para você de Três Lagoas, para você de toda a região. Entre as oportunidades, eu destaco aqui, ajudante de carvoaria são 10, analista de recursos humanos, uma. Nós temos também auxiliar de cozinha, são 20 oportunidades, auxiliar de estoque, 4, cozinheiro, 15, tem também mecânico, são 10 oportunidades, motorista carreteiro, 10, motorista de caminhão guincho, 2 oportunidades, tem também para motorista de ônibus urbano, aqui para a cidade, são 5 oportunidades, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 10 oportunidades, pedreiro, 10, também servente de obra, 6 e vendedor de comércio varejista, 1 oportunidade. Essas são algumas das oportunidades que você vai encontrar nesta manhã na Casa do Trabalhador. Lembrando a você que para a sua maior comodidade, você pode agendar a sua visita à Casa do Trabalhador através do aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador, tá bom? Lá você pode agendar e aí você já vem no horário agendado para ser atendido aqui, tá bom? E tem também o site onde você pode cadastrar o seu currículo, é o mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, onde você, empregador, pode cadastrar a sua oportunidade de emprego também, e você que está procurando uma oportunidade de emprego, você pode cadastrar o seu currículo e verificar todas as oportunidades lá também, tá bom? Então, está procurando vagas de emprego nesta quarta-feira, vem até a Casa do Trabalhador, são 171 oportunidades. Importante a gente dizer aqui que a Casa do Trabalhador, ela é uma ponte entre o trabalhador e a empresa. A Casa do Trabalhador não faz contratação, ela apenas faz um processo para que a empresa contrate. Então, é importante que você esteja capacitado, que você continue estudando, continue se qualificando para você sair na frente aí, na hora de procurar o seu primeiro emprego ou ser reinserido no mercado de trabalho. Ana, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação, né, gente? Bastante oportunidade de emprego e é importante realmente a qualificação. E por falar em qualificação, gente, agora são 7h14, só para vocês terem uma ideia, o Centro Juvenil da Missão Salesiana está justamente com um projeto voltado para qualificação profissional, para capacitação. A partir de agora, as pessoas, os profissionais que estão desempregados poderão contar com mais uma ferramenta que vai contribuir para a realocação das pessoas no mercado de trabalho. É o programa Conexão Profissional, uma plataforma digital totalmente de graça e que foi lançada nesta semana aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Está disponível em Três Lagoas a plataforma digital que pretende encurtar o caminho daqueles que buscam a recolocação ao mercado de trabalho e empresários que precisam encontrar este profissional. O programa Conexão Profissional é uma plataforma gratuita e destinada ao público acima dos 18 anos que procuram um puro emprego. O programa foi desenvolvido pela Missão Salesiana em Três Lagoas, como explica a coordenadora de projetos, Sade Silva. Hoje pela manhã nós fizemos a entrevista e depois disso os telefones não pararam, entendeu? Porque nós temos uma comunidade carente que quer trabalhar, né? E você poder... não vai precisar ser só pelo contrato de trabalho, né? Você está apto para atender a comunidade e isso é muito legal. Então a gente faz um trabalho de iniciação profissional com adolescentes até 17 anos. Temos o programa de aprendizagem profissional que atendemos de 16 a 19 anos. Hoje estamos com 149 adolescentes no mercado de trabalho. E depois temos os cursos de qualificação, que são os adultos 18 anos acima, aquele que queira se capacitar e se inserirem com mais facilidade no mercado de trabalho, nós estamos à disposição. A ideia da plataforma digital é conectar as pessoas ou profissionais que estejam desempregados ao encontrar o emprego de forma temporária e até mesmo na CLT. O diferencial é que o Conexão Profissional vai oferecer cursos de qualificação de curta duração. Atualmente o maior desafio de qualquer setor é encontrar a mão de obra qualificada, desde a produção, serviço até prestadores. Enxergando esse déficit em Três Lagoas, a indústria de celulose Suzano, que é parceira do projeto, aposta na ferramenta digital. A gerente de recursos humanos da Suzano, Mônica Pereira, destaca que é uma oportunidade conectar e capacitar pessoas. Essa iniciativa, ela nasceu através de uma pesquisa de mercado, onde a Suzano foi levantar quais eram as carências da prestação de serviço da nossa região. E aí, a partir disso, somado a algumas parcerias com a Missão Salesiano, o Funtrab, a Suzano está trazendo esse projeto de conexão profissional, que tem por objetivo capacitar profissionais em condições de vulnerabilidade socioeconômica, provendo oportunidade de transformar empregabilidade e renda para essas famílias. A gerente de recursos humanos da Suzano explica que a ideia é capacitar essas pessoas para que elas possam gerar renda e atender lacunas. Hoje, não só nas nossas operações, mas como também nas diversas prestações de serviço que a gente tem na comunidade. Especificamente o projeto, ele não está formando mão de obra direto para a Suzano, mas mão de obra para atender lacunas de atividades que a gente tem na comunidade. E isso vai se desdobrar em diversos tipos de contrato, desde o prestador de serviço autônomo, como uma manicure, por exemplo, até na prestação de serviço CLT. A escassez de mão de obra qualificada no Brasil atingiu 81% em 2022, o que aponta uma pesquisa realizada por uma consultoria especializada em recursos humanos. Em Três Lagoas, não é diferente. Para o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, Eurídio Silveira de Freitas, esta plataforma contribui para diversas áreas. De repente, não é só Três Lagoas, praticamente o Brasil todo, nós temos, hoje nós temos bastante emprego e não temos mão de obra qualificada. Então, chegou o tempo que nós temos que qualificar essa mão de obra. E ajuda muito, né? Eu gostaria até de parabenizar o Salesiano por essa iniciativa. O que eu falo é o seguinte, quanto mais nós somarmos, quanto mais nós qualificarmos, Três Lagoas fica bem melhor. E se é para somar, o SENAC também é parceiro do programa Conexão Profissional. E já está previsto, ainda neste semestre, três cursos de capacitação, em conjunto com a Missão Salesiana Mato Grosso, como explica Ivan Murge, gerente do SENAC Três Lagoas. Então, nós fechamos uma proposta com a Missão Salesiana agora, para a formação de três cursos com a Missão Salesiana. A ideia é justamente preparar para o mercado de trabalho. E dentro da conversa que a gente teve com a Sadie e com a Mariana, a gente vai fazer convite a alguns empresários, para poder participar no momento com os alunos, para que eles possam oferecer pelo menos um dia, como se fosse uma espécie de estágio, uma experimentação, que a gente fala. O aluno vai para a empresa, vivencia aquele dia a dia da empresa, e ele consegue avaliar na experiência o que ele vai viver depois de formado. E, na contrapartida, o empresário tem a condição de avaliar se, de repente, aquele cara não é a pessoa que ele precisa para a empresa. Eu posso, de repente, terminar o curso com todos os alunos já no mercado formal de trabalho. E se você busca por emprego e quer se capacitar, basta acessar o site missão salesiana, cjja.org.br, barra conexão, e cadastrar o currículo na plataforma Conexão Profissional. A partir do cadastro, o trabalhador é inserido em uma rede de contatos. Vai ser para toda a comunidade. Então, nós vamos utilizar as redes sociais para poder atender toda a comunidade. Tá aí, né, gente? Um projeto muito bacana. Isso é importante, essa qualificação, essa capacitação, ajudar as pessoas a serem inseridas ao mercado de trabalho. Então, um projeto muito legal, desenvolvido aí pela Missão Salesiana, Centro Juvenil da Vila Piloto, em parceria com a Suzano. Então, atenção, você que está desempresgado, né? Você que pretende fazer algum curso de qualificação, ou está trabalhando, mas tem tempo, entre em contato com o pessoal da Missão Salesiana. São muitas as oportunidades, tá, gente? Sete e vinte agora, sete horas e vinte minutos. E Antônio Luiz, vamos falar agora da promoção Piques Verde Amarelo. Antônio Luiz, é a promoção que é o maior sucesso. E na sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais, Antônio Luiz. Isso mesmo, está pertinho aí, ó. Quinta-feira, estamos na meiuca de semana, então aproveita, só ganha quem participa, tá bom? E a promoção Piques Verde Amarelo dá mil e duzentos reais de presente pra você toda semana. São quinhentos reais pra você que compra nas empresas que estão participando do Piques Verde Amarelo, duzentos reais pro vendedor, mais quinhentos reais pra você que participa pelo 999840163. Você recebe um link, preenche ali o cadastro e não se esqueça de colocar a senha que é pedida. Coloca lá, Rio Piscinas. Pronto, já tá apto já a participar do Piques Verde Amarelo. Você pode fazer quantos cadastros você quiser. Coloca a família toda aí e fica aguardando. Finalzinho de cada programa a gente pré-sorteia uma pessoa que vai participar do sorteio final que acontece toda sexta-feira. Preste atenção agora para as empresas que estão participando da promoção Piques Verde Amarelo, Multisoldas, Depósito de Gás, Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste e Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagos, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3 e Três Lagoas Solar. Bora aí. Promoção Piques Verde Amarelo é mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né, Ana? Exatamente, gente, e no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio de mais uma pessoa que vai pra final pra concorrer a R$ 500,00 na sexta-feira. É facinho pra você participar, manda um oi, um bom dia pro WhatsApp da Cultura, 999840163, 999840163, você vai receber um link, vai colocar o teu nome, a data de nascimento e a senha Rio Piscinas, e você já vai estar concorrendo a R$ 500,00. R$ 7,23 agora, eu quero agradecer também a audiência da Regina Ramos, ela diz, bom dia, Ana, está te parabenizando já antecipadamente também, viu, Antônio Luiz? O aniversário é sábado, pelo jeito vai ganhar bastante presente, né? Obrigado, hein, obrigado mesmo. É, e ela diz, olha, amo o seu programa, equipe maravilhosa, Deus abençoe, obrigada, viu, Regina, pelo teu carinho, pela tua audiência. A Lívia Carolina também, ela diz, bom dia, ligadinha aqui sempre, não perco o seu programa por nada, ô Lívia, obrigada pela audiência, pelo carinho. O professor Wilton Garcia, o professor Piru, obrigada, viu, professor, pela audiência. Rodinei Gaspar também na sintonia, a Gismeire Bertoldo também na audiência. E quem mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, gente, deixa eu ver que estão tantos recadinhos, o Pedro Ailton, ele diz, bom dia, Ana, concordo com o Antônio Luiz. Depois de que passamos nesses últimos anos, alegrar a nossa vida e das pessoas que nos rodeiam, é o mínimo que podemos fazer para melhorar a vida. Vamos usar camisas floridas e coloridas, viu, Antônio Luiz? Olha aí, a camisa do Antônio Luiz, estamos fazendo o maior sucesso aí, camisa florida, viu, Antônio Luiz? A gente ficou dois anos no casulo, né? Vamos alegrar, vamos soltar. Vamos alegrar, vamos alegrar. Vamos alegrar? Vamos alegrar, vamos alegrar. Vamos soltar a franga, não, né? Não, não, não. Tem tudo é limite, né? Tem, né? Tem tudo é limite, o limite é a camisa. Tá certo, então, Antônio Luiz. Quero agradecer também a audiência do Fernando, do Centro da Cidade, né, Fernando? Obrigada pela audiência. A Silvana, ela diz, bom dia, Ana, estou ligada no programa. A camisa dele é muito bonita, viu? Olha, Antônio Luiz, o pessoal pode fazer mais camisa florida aí, que está fazendo o maior sucesso, viu? A Martinha do bairro Jupiá também diz, bom dia, Ana, que a sua manhã seja maravilhosa. Eu sou a Martinha, obrigada, Martinha, pela audiência. O Ademar, Ademário Moreira também na sintonia. A Ricarda Maria também na audiência. A Maria Leuzimar, do bairro Vila Nova, né? Ela diz, bom dia, Ana, sua linda. Bom dia, Tató, seu lindo. Obrigada, querida, pela audiência. O Edilson Rodrigues também na audiência. Muito obrigada. O Eurides Lopes também. Daqui a pouco eu vou ouvir seu recadinho, tá, Euridão? A Fátima também mandou recadinho pra gente. O Jurandir Santos também está falando aqui a respeito da Casa do Trabalhador. Ele disse que o pessoal vai lá, mas não consegue atendimento, tem que fazer pelo APP. Jurandir, amanhã a gente vai conversar com o diretor da Casa do Trabalhador pra gente tirar todas essas dúvidas, como que está o funcionamento da Casa do Trabalhador, tá bom? O Pedro Ailton também. A Leia Santana, muito obrigada pela audiência. Já te parabenizando antecipadamente, Antônio Luiz. Margarete Lopes também. O José Souza, do bairro Vila Alegre. Ele diz, bom dia, Ana, e a todos. Olha, ele diz, torce pro meu Corinthians, que eu torço pro seu São Paulo. De jeito nenhum, mas nunca, jamais. Prefiro que o meu São Paulo perde do que eu ter que torcer pro Corinthians. Nunca, Antônio. Esquece, viu, José Souza, esquece. Nunca. São Paulina sempre, corintiana sempre, anticorintiana sempre, viu? O Daniel Acácio, lá do Jardim Oiti também, na audiência, já mandou uma foto pra gente, né? Já está te parabenizando antecipadamente. Obrigada, viu, Daniel? Mandou foto trabalhando lá também já. Enfim, a todos vocês. Gente, são tantos recadinhos aqui que eu não consigo ir lendo todos, mas na medida do possível a gente vai interagindo com vocês, tá bom? E vocês podem continuar também participando aí da promoção Piques Verde Amarelo. Também quem mandou recadinho pra gente aqui, olha, bom dia, Ana. Todos os dias ligado no programa. O Rafael, a Letícia, a Laura e a Luísa. Obrigada, viu, Rafael, Bernardes, a Laura, a Letícia e a Luísa, na sintonia aqui do RCN Notícias. Agora são 7h27, agora? 7h27min. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um rolaço de promoção. Promoção Piques Verde Amarelo. Verde Dinheirinho Amarelo Canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica Três. Este dinheirinho amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Agora 7 horas e 30 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e agora eu falo para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. O Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo desse hospital que existe aí há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade aqui para Três Lagoas e para toda a nossa região. Ana? 7h31 agora, falando em saúde, gente, um projeto aprovado ontem pela Câmara de Vereadores de Três Lagoas, prevê que a Secretaria Municipal de Saúde divulgue na internet a relação à lista de espera de pacientes que estão aguardando por consultas médicas, também por exames cirúrgicos e outros procedimentos. O projeto é de autoria da vereadora Sayuri Baez e dispõe, sobre a publicação na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e intervenções cirúrgicas. É muito importante, a tecnologia hoje está em todos os meios. É muito importante que tenha uma lista de exames, uma lista de cirurgias eletivas, para o paciente se preparar, para o paciente saber qual mês, qual ano. Porque, por exemplo, a minha chefe de gabinete, o pai faleceu, quanto tempo? Mais de um ano. E essa semana recebeu ligação, chamando para fazer um exame. Muito triste, não é essa questão de chamar quem já faleceu, mas é para preparar o paciente. Tem gente que tira recurso de onde não tem e faz o exame, sendo que na próxima semana ele já estava autorizado a fazer. Então, vem de encontro com a necessidade da população. Outro projeto de autoria da vereadora Sayuri, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, é o que institui o colar de girassol para identificar pessoas autistas. O cordão de girassol, para poder, é um instrumento de auxílio para as mães das crianças autistas. Quantas crianças autistas, Ana, você vê gritando, deitando no chão, batendo no pai, na mãe. E aí a família, ali passando aquela dificuldade, as pessoas passam e falam assim, falta de cinta, olha aí, não tem educação, lá em casa uma cinta resolvia isso. Não sabe o que essa família está passando, os avós, os amiguinhos, os professores. É uma doença invisível. Então, o colar de girassol é um instrumento para auxiliar essa mãe a ter prioridade numa fila. Enfim, isso vem de encontro às necessidades e é muito importante. Por isso, eu parabenizo todos os vereadores dessa casa que fizeram em prol da população de Três Lagoas. A vereadora também apresentou o projeto de lei que dispõe sobre as medidas no sentido de facilitar o acesso à informação sobre a contratação, execução e andamento das obras públicas por meio da implantação de código QR Code nas placas das obras em execução no município. Qual que é a importância do QR Code? Já tem na capital, inclusive tem em vários locais do Brasil. Você colocando o QR Code na construção ou na reforma, você sabe se o recurso é estadual, se é municipal, se é recurso federal. Você sabe também qual que é o início da obra, qual que é o final dessa obra. E quem é a empresa contratada, qual o valor daquela obra. Informação, transparência, dinheiro público. Já tem vários serviços sendo feitos. Eu parabenizo o Executivo, realmente, nossa cidade está um canteiro de obras. O que falta é só transparência, é só publicidade. Mais publicidade é isso. Os projetos aprovados pela Câmara agora seguem para a sanção ou veto do prefeito Ângelo Guerreiro. A vereadora Sayuri espera que os projetos possam ser sancionados. Nós temos uma grande preocupação porque tem o veto do prefeito. Eu acredito que o nosso Executivo, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, como aconteceu nessa casa, um projeto, todos os projetos aprovados, pensando no bem-estar da população, não veto político, não voto político. Então, eu acredito, sim. Agora são sete horas e trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro. Agora a gente vai falando sobre educação, gente. Porque o vigésimo oitavo Congresso Estadual da FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, será realizado aqui em Três Lagoas amanhã, gente, quinta-feira. Para a gente falar sobre esse congresso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Três Lagoas, e também a Delmeires de Moraes, que é a presidente da FETEMES, a Federação dos Trabalhadores em Educação aqui de Mato Grosso do Sul. A quem a gente cumprimenta, meninas, bom dia e sejam bem-vindas aqui ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina. Um prazer estar com você aqui mais uma vez. Para a gente estar falando sobre o nosso vigésimo oitavo congresso, para a gente estar falando sobre educação. Vocês que acompanham a gente aqui em Três Lagoas há tanto tempo, né? Acompanham as nossas lutas, as nossas demandas, junto à Prefeitura Municipal de Três Lagoas. A gente quer agradecer esse espaço aqui para a gente estar podendo falar um pouco desse vigésimo oitavo congresso, que é um congresso que vai homenagear a nossa querida e saudosa professora Elaine de Sacosta. Olha que maravilha. Nós fomos escolhidos no último congresso para sediar, para estar sediando esse congresso, e nós decidimos, né, enquanto comissão, a Delmeires é da comissão também, eu sou da comissão do congresso, que a gente iria homenagear a professora Elaine pelo legado, pela luta da Elaine aqui em prol da educação pública de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul. Bom, esse congresso vai acontecer amanhã. Como será, professora, esse congresso? Explica pra gente. É, esse congresso, ele começa amanhã, né, inicia amanhã às 18 horas, do dia 25 ao dia 28, né. Amanhã nós teremos a apresentação de prata da casa, que é a Alba Alessa, né, à noite, às 18 horas, e vamos ter a leitura do regimento e a fala das autoridades, né. E uma homenagem que a gente vai fazer pra professora Elaine, na entrada também do congresso, dar as boas-vindas pros congressistas, né, que é de praxe, e vai até o dia 28, mas eu queria que a Delmeires falasse um pouquinho aqui sobre essa programação. Então vamos lá, professora Delmeires, seja bem-vinda, viu, RCN Notícias. Obrigada, Ana Cristina. Quero agradecer a você o espaço, cumprimentar todos os ouvintes dessa emissora e dizer que é um momento muito importante pra federação, pra nossa FETEMES, para o Sinted de Três Lagoas Selvíria e para os 74 sindicatos municipais que são filiados a FETEMES. O congresso estadual é o ápice, digamos assim, de eventos que a FETEMES e o Sinted promove, porque nós vamos estar reunindo aqui no município de Três Lagoas mais ou menos mil trabalhadores e trabalhadoras em educação com o objetivo de debater, não só as nossas bandeiras de lutas, mas o cenário político, sindical, pra que a gente possa estar fortalecendo a nossa categoria pras lutas que virão. Então é um momento bastante importante, nós teremos aqui, como a Maria falou, essa organização de 25 a 28, agora de agosto, e que teremos vários palestrantes em nível nacional, internacional, que estarão aqui debatendo todas as nossas pautas e todos os assuntos ligados à educação e principalmente os que estão mais hoje dentro do contexto educacional. Que alguns, pra nós, eles estão bastante fortes dentro do debate da nossa categoria, que é, por exemplo, a reforma do ensino médio, as perdas de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, pra nós, é um momento de muita expectativa e nós temos certeza de que sairemos daqui bastante fortalecidos pra luta. Quantas pessoas devem participar desse congresso? Nós estamos com uma expectativa de uma participação de mais ou menos mil pessoas. Mil pessoas? Que virão de todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Então eles fizeram as inscrições, né, Maria Diogo? Cada município escolhe a sua delegação e a partir de amanhã eles começam a chegar aqui pra movimentar e sacudir a cidade de Três Lagoas. Que legal e uma sacudida boa, porque educadores, né, são pessoas formadoras de opinião, pessoas que estão preocupadas com a educação. É um evento muito importante, né, professora Maria Diogo? O que o Patrês Lagoas está sediando, né? Sim, e isso também movimenta a economia local, né? A rede hoteleira está toda lotada do nosso pessoal da educação, né? Porque nós já dispomos nos grupos, nos grupos dos presidentes já, há alguns meses, a lista da rede hoteleira, da parte turística, né? Então, isso é bom pra cidade, mas sobretudo é bom pra nós, da educação. Que é um momento ímpar da gente estar reunido depois dessa pandemia. Acho que a gente tem que frisar isso, né? Porque nós ficamos aí quase dois anos sem poder se reunir. E agora a gente vai poder estar junto de novo fazendo essas análises de conjuntura política e sindical, né? Porque não dá pra gente falar do sindicalismo sem fazer análise dessa conjuntura política, desse cenário político que a gente vive agora. E a Fetemes, o Sinted, enfim, os sindicatos são isso, né? Eles discutem muito isso, a questão de fortalecimento realmente da educação, de cobrar melhorias, não só para os alunos, enfim, mas para os profissionais também em educação. E eu até gostaria, professora, que a senhora falasse um pouquinho. Como que a senhora analisa hoje a educação no Brasil, em Mato Grosso do Sul? O que precisa ser melhorado na sua avaliação? Ana Cristina, nós passamos aí, como a Maria disse, por esse período de pandemia que trouxe não só para a educação, para todos os setores da sociedade, mas aqui como nós vamos direcionar o nosso assunto para a educação, trouxe retrocessos muito grandes, principalmente no ensino-aprendizagem. Nesse período de pandemia, os professores precisaram se reinventar, se desdobrar para que pudessem manter a continuidade do ano letivo, para que as perdas não fossem maiores do que já foram e que a partir de agora nós temos que ter uma maturidade para analisarmos de que forma que vamos conseguir fazer essa retomada desse ensino. Nós temos o reconhecimento de que houveram perdas grandes no aprendizado dos alunos, mas que agora também compete a todos nós da educação, juntamente com o poder público, reordenarmos esses currículos e essa forma de ensino para que os alunos possam ter recuperado esse tempo perdido. Junto com tudo isso, nós também temos que colocar em debate todas as perdas que tivemos de direitos, as distorções dos investimentos que tínhamos na educação e que foram retirados e que isso traz um baque também muito grande, não só para a valorização dos profissionais, mas também no investimento das unidades escolares, dos institutos técnicos, das universidades. Então tudo isso tem que estar dentro do nosso debate porque traz no final das contas o sucesso ou não da educação e o sucesso ou não da educação ele reflete em toda a sociedade e em todos os setores da sociedade. Então é preciso estar em debate todas essas questões. É verdade. A gente até sempre fala e a gente já havia conversado com a professora Maria Diogo, que o Mato Grosso do Sul está entre um dos estados que tem um dos melhores pisos salarial, um dos melhores salários para os professores e isso é muito bom. A gente sabe que a FETEMES, os sindicatos, tem um papel muito importante nesse processo, nessa conquista, né? Sim. O fato de Mato Grosso do Sul hoje ser o maior salário ou o melhor salário, o piso do Brasil, é resultado da luta da FETEMES e dos 74 Sintedes. Porque há anos a gente vem construindo uma lei que traz o nosso piso, o valor do piso nacional para um piso de 20 horas. E isso que conseguiu com que conquistássemos esse patamar de sermos o maior piso nacional do Brasil. Mas, repito, resultado de muitas lutas, de muito diálogo à mesa com o governo do estado que resulta nessa vitória para nós. Maravilha. Professora, sobre o Congresso, a senhora já ouviu falar que vocês iam fazer um evento paralelo. Vai acontecer ainda esse evento paralelo? Sim, vai acontecer o evento paralelo. Aliás, na programação, no dia 26, nós vamos ter uma confraternização, um jantar-baile lá dentro do Papilom Bife, onde vai ser o evento, né? E no dia 27, depois de uma conversa e uma parceria, um apoio estabelecido junto à Prefeitura Municipal, nós vamos fazer um ato cultural lá na Esplanada da Nobre, onde aconteceu a Festa do Folclore essa semana passada. Inclusive com aquela mesma estrutura, né? De palco e de cobertura. A cobertura vai continuar lá, nós conversamos com o prefeito essa semana. Então, ficou liberado esse apoio, essa parceria. Então, terão três danças das escolas, apresentação, deve começar por volta de 7, 7 e meia. Isso que dia, professora? Dia 27, no sábado. Ah, no sábado. No sábado. E é aberto à população, tá? Vai para os congressistas, mas também é um evento aberto à população, à comunidade em geral, então todo mundo vai poder participar. E aí nós teremos apresentação de três danças, da Banda Ottoni, que é Prata da Casa aqui de Três Lagos, e da Banda Mochileiros, de Campo Grande, né, Domício? De Campo Grande, isso. E até a gente quer convidar, né, Maria, toda a população para estar lá conosco, porque como nós dissemos, a nossa organização para esse evento, ela vem há muitos meses que a gente começa a organizar. E tivemos aqui na cidade, por algumas vezes, queremos até agradecer a parceria da Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Ângelo Guerreiro, para essa organização do sábado, que eles foram bastante receptivos conosco, quando apresentamos a ideia e a Secretária de Educação também. Então, para nós foi bastante importante essa parceria, que o nosso intuito é poder fazer uma interação de todos os nossos delegados, que vêm do Estado inteiro, com a população de Três Lagoas. É dar a oportunidade também de que tanto a população possa ter aí um conhecimento de que é esse povo da educação que está chegando aqui em Três Lagoas, né, e que vão passar aqui esses três dias, e também para que os nossos delegados tenham a oportunidade de conhecer parte da população de Três Lagoas. Então, a gente quer fazer esse convite para que todos possam participar lá conosco, que temos certeza que será uma noite bastante agradável, as bandas foram escolhidas com bastante cuidado, para que pudesse aí alegrar e fazer uma grande festa para toda a população e os delegados. Que legal, gente! Olha só, Três Lagoas movimentada, né, profissionais de educação de várias cidades do Estado vão estar em Três Lagoas. A partir desta quinta-feira, começa esse Congresso da Educação, Congresso Estadual. É um evento fechado, voltado para os profissionais da educação, mas no sábado vai acontecer esse evento na Esplanada da Nobe, onde foi a festa do folclore, toda aquela estrutura continua lá para esse evento da educação, com apresentações, inclusive, de bandas. Então, é aberto ao público, quem quiser participar, interagir, inclusive, com esses profissionais, com essas pessoas de outra cidade, é muito bom. A partir de que horas, professora? Eu acho que a gente vai ter que marcar a partir das 19, porque tem a apresentação das unidades de ensino, né, dos alunos. Então, a gente vai ter que começar num horário, assim, 19 horas. Então, a partir das 18 horas, o pessoal pode ir chegando lá, que vai ter uma movimentação. E até também, Ana Cristina, o pessoal da Brasel, né, conversamos ontem e já ficou combinado também que estarão lá os comerciantes da alimentação vão estar lá vendendo comidas, bebidas. Então, vamos fazer uma grande festa e movimentar mais um pouquinho aí o setor de bares e restaurantes da cidade. E lembrando também para os pais que têm crianças que o parquinho continua lá, tá? O parquinho também continua lá para atender o nosso público aí nesse evento do dia 27, tá? Então, a gente espera a participação de todos os munícipes lá no dia 27. Vai ser bem bacana. Que legal! O som vai ser muito bom. Muito bom a gente falar desse evento de educação e aliada também com o lazer. Isso é muito bacana. A professora Maria Diogo é a professora Delmeires, né, que é a nova, a presidente da FETEMES. A gente quer agradecer pela presença de vocês aqui no RCN Notícias. O espaço está sempre aberto para vocês, tá bom? Tá certo, Ana Cristina. A gente quer agradecer a vocês pelo espaço e dizer que esse congresso, ele vem para Três Lagoas. E aí eu quero agradecer também a Maria Diogo, a toda a direção do Sinted aqui de Três Lagoas, que se esmeraram para que esse nosso congresso possa ser impecável como os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação merecem. E agradecer a receptividade do povo de Três Lagoas e aguardem que vocês estarão com a cidade invadida aí por todos esses trabalhadores e trabalhadoras em educação. Com certeza vai ser muito importante, não só para nós, mas também será um marco para a cidade de Três Lagoas. Muito obrigada. Que maravilha. Nós agradecemos, professora. Bom, nós queremos agradecer o espaço aqui, Ana Cristina, e convidar vocês, né, do Grupo RCN também, para quiserem cobrir o nosso evento lá dia 28, né, a convidar vocês também para amanhã, para a abertura, que vai ser uma grande abertura do nosso 28º Congresso. E, mais uma vez, colocar à disposição, o Sinted à disposição de vocês. Agradecer a FETEMES na pessoa da Delmeires, do professor Jaime, que está licenciado. E vamos que vamos aí nesse 28º Congresso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza, né? Quando tem o Sinted e a FETEMES juntos, tudo dá certo, né? E só mais uma vez também, quero reiterar e agradecer o apoio do prefeito municipal, Ângelo Guerreiro, e da nossa secretária de Educação, Ângela Brito. Tá certo. Tá aí, gente. Então, 28º Congresso de Educação, começa amanhã, quinta-feira, aqui em Três Lagos, e segue até sábado com este evento ali na Esplanada da Noroeste do Brasil. Fico com o convite para você participar, inclusive, dessas atrações culturais que vão acontecer ali na Esplanada da Nobre, onde foi a Festa do Folclore. 7h49. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCM Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Dinheirinho amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h52 agora, 7h52 minutos, a gente volta a falar sobre saúde, gente, porque a Organização Mundial da Saúde atualizou as recomendações sobre o uso das vacinas contra a Covid-19 e de acordo com os especialistas da OMS, não há necessidade de aplicar a quarta dose, que é o segundo reforço na população geral. A repórter Tati Sima, ela preparou uma matéria pra gente falando sobre esse assunto e quem pode, afinal de contas, né, receber a quarta dose aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Aos 49 anos, Luciene tem idade apropriada pra receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A atendente ainda não recebeu a última dose de reforço porque recentemente contraiu uma virose. A Luciene tem 49 anos, pode tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Tomou? Não, eu tomei a terceira dose em janeiro, mas eu vou tomar a quarta, que eu tava meio ruim assim com a virose, que eu peguei, né, então, mas eu vou tomar a quarta dose sim. Não vai deixar passar em branco? Não, tem que tomar, né, filha? A vacina ajuda bem, a gente tem que tomar. Graças a Deus, nunca peguei Covid-19 e não vou pegar e vou continuar tomando a vacina. Pode vir quarta, quinta, sexta, dez, eu tomo tudo. E a máscara também, tô vendo que eu tô usando? É a máscara, tô usando porque a Covid não acabou ainda. Você vê o povo tudo sem máscara aí, mas não acabou a Covid não. Eu uso minha máscara, tava no banco, aí eu tava com a máscara, ligar assim, sempre com a máscara. Em Três Lagoas, bem como em todo o Mato Grosso do Sul, adultos com mais de 35 anos, além de pacientes imunossuprimidos, podem receber a quarta dose do imunizante. É o que explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Nós recebemos uma nota técnica do Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid, mês de junho, né, na segunda quinzena de junho. Desde então, nós estamos vacinando pessoas a partir de 40 anos. O estado do Mato Grosso do Sul já se adiantou. Então, nós já estamos aqui, na verdade, vacinando a partir de 35 anos com a quarta dose da vacina contra o Covid. Então, quem já tem o esquema completo das três doses nessa faixa etária, acima de 35 anos, deve procurar a unidade aí com o prazo, né, que tem que ser no mínimo quatro meses, pra receber então a quarta dose. A quarta dose voltou a gerar dúvidas entre os moradores nesta semana, após a Organização Mundial da Saúde declarar que não há necessidade de aplicá-la na população geral, ou seja, em pessoas consideradas livres de fatores de risco. A Organização Mundial da Saúde sustenta que a indicação do reforço pra quarta dose fica restrita aos grupos com alto risco de desenvolver a forma mais grave da doença e morrer após a infecção do coronavírus. Isso inclui os idosos, pessoas com comorbidades, imunossuprimidos, gestantes e os profissionais da saúde. Entre as lagoas, quase 107 mil moradores receberam a primeira dose de algum dos quatro imunizantes disponíveis. Só que observa-se que, gradativamente, a cobertura diminui com as doses seguintes. Foram 94 mil pessoas vacinadas com a segunda e 54 mil com a terceira dose. E somente 14 mil 540 moradores vacinados com a quarta dose. Muito pouco. A gente ainda tá com uma cobertura baixa nesse público com a quarta dose. Quando a gente fala até a segunda dose, as coberturas estão ok, acima de 90%. Mas quando passa pra terceira e quarta dose, realmente diminui bastante. Até no público idoso, que a gente achou que eles iam aderir melhor, no profissional de saúde também não tá tão alta. Mas você tomou pelo menos uma dose? Já tomei a terceira dose. E se pudesse tomar a quarta, tomaria? Tomaria, com certeza. Você tomou a quarta dose da vacina contra a Covid? Não, não tomei. Porque eu tomei com medo de tomar. A primeira e a segunda tomou? Só a primeira e a segunda. Nem a terceira eu não tomei. Qual que é o seu medo? Você teve muita reação? Não, eu não tive. Mas eu fiquei. Porque eu tomei duas diferentes e a terceira seria outra diferente, né? Aí eu fiquei com medo de tomar. Eu não quis tomar mais, não. Não voltou? Não. Tá mudando de ideia? Não. Aí tomou a primeira e a segunda? Tomei, tomei. E a terceira? A terceira não. Não, a terceira não. Por que não? Eu trabalho no mercado, então eu saio muito tarde, às vezes na correria. Acabo deixando para depois. E foi passando? Foi passando, acabei esquecendo. Daqui a pouco você vai poder tomar a quarta e não tomar a terceira? A quarta e não tomar a terceira, exatamente. Você vai tomar? Vou, vou sim. É, eu vou sim. Vou colocar em dia. A Secretaria de Saúde garante que todas as unidades de saúde de Três Lagoas possuem estoques das vacinas contra o coronavírus. Eu já tomei todas as doses, viu, Antônio Luiz? Eu também, Ana. Se tiver a quinta, sexta, sétima, eu vou tomar todas. Falou que é vacina, braço da guia. Se tiver mais só, vamos mandar. Vacina no braço. Eu também sou favorável à vacina, mas enfim. Para quem trabalha e não tem tempo, gente, as unidades de saúde, os postos de saúde estão abertos até mais tarde, tá? Até às 19h, os postos de saúde vão estar funcionando nesta semana para atender justamente esse público que trabalha, às vezes não tem tempo, né? Então, até sete da noite, sábado também, as unidades de saúde vão estar abertas. 7h57, gente, daqui a pouquinho do RCN, depois do RCN Notícias pela TVC, tem o programa CBN Campo Grande. E nós vamos saber dos destaques do programa de hoje. Olá, hoje você acompanha no jornal CBN Campo Grande a coluna Menos Impostos, Mais Empregos, com Cláuber Aguiar. Continuamos também com os nossos boletins especiais sobre o aniversário de Campo Grande, que completa 123 anos nesta sexta-feira. E hoje também começaremos a divulgar as datas das entrevistas dos candidatos ao Senado e ao governo de Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais a partir das 8h da manhã. Tá aí, daqui a pouquinho, para quem fica pela TVC, programa CBN Campo Grande, quem fica pelo rádio, fica na companhia do Antônio Luiz, com Bom Dia Cultura. Hoje o Antônio Luiz todo florido, toda alegre, a camisa florida, fazendo o maior sucesso aqui nas redes sociais, com os nossos internautas, nossos ouvintes. Viu, Totó? Eu sei. Gostou, aprovou essa camisa, viu? Nossa, essa foi legal. É, pode ir. E mais um cara que vai usar essa camisa. É, desde que não seja o Saraiva, tá tudo certo. Mas vai ser ele, vai ser ele. Jamais, jamais que o Saraiva use uma camisa dessa, viu, Antônio Luiz? Eu quero agradecer também a audiência da Vivi, da Nossa Senhora Aparecida. Ela mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Ela diz, bom dia, Ana. Sou sua ouvinte de todos os dias. Amo seu programa. Você é uma pessoa muito alto astral. Seu sorriso, ou seja, sua risada, alegre o coração da gente. Adoro. Forte abraço. Beijos no seu coração. A Vivi, da Nossa Senhora Aparecida. Ô, Vivi, obrigada, viu, minha querida, pela audiência, pela tua companhia. A gente precisa trazer um pouquinho de bom humor também, em meio a tantas notícias, né? A gente precisa descontrair, principalmente quando se trata de notícias ruins, que a gente tem o dever, a obrigação de trazer essas notícias também. A gente tenta alegrar um pouquinho, né? Ainda mais meio de semana, né, Antônio Luiz? Então a gente precisa trazer também um pouquinho de leveza para as pessoas, tá bom, meu bem? Muito obrigada pela tua audiência. A Darcy Martins também, a Gerlinda mandou recadinho para a gente. A Sueli Bazé, ela diz, bom dia, Ana, estou aqui curtindo vocês e ouvindo a Marisete Bazé, que é a irmã da Sueli Bazé. Um abraço para toda a família Bazé. Obrigada, Sueli Bazé, pela audiência, viu? Adoro a família Bazé, respeito muito, uma família muito querida e tradicional na nossa cidade, né? O Miguel também mandou recadinho para a gente. Obrigada, Miguel. Quem mais? O Gilson Dias de Assis também. Ele diz, olha, bom dia, hoje vamos ganhar dos Urubus, será? Sei não, hein? Olha, eu não boto muita fé no meu São Paulo, não, mas vamos que vamos. A Vanessa Silva também. Obrigada, viu, Vanessa, pela audiência, pelo teu carinho. Quem mais mandou recadinho aqui para a gente? A Adélia também. Obrigada. Ela diz, olha, bom dia a todos vocês, sempre acompanhando. A Silvana, enfim, gente, são tantos recadinhos que a gente recebeu aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência, o pessoal que mandou recadinho pelo WhatsApp da Cultura, também pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Eu quero agradecer também a audiência do Tenente Milton, né, Milton? Ele que faz parte do Conselho de Saúde. Agora, em a pouco, a gente mostrou uma reportagem falando dos projetos que foram aprovados na sessão de ontem. Um deles é voltado para os autistas e o Milton diz, olha, muito importante esse projeto para os usuários e para a população saber a realidade dos seus procedimentos regulados. Isso ele se refere à questão do projeto que prevê a divulgação da lista dos pacientes que estão aguardando, né? O projeto que foi aprovado ontem prevê que a Prefeitura divulgue ali a fila de espera, o nome dos pacientes que estão aguardando por um procedimento e o Milton concordando com isso. Pois é, seria muito interessante mesmo, né, Milton? E ele ainda falando também sobre esse projeto do Autistas, que também é um projeto muito importante, projetos que foram aprovados na sessão da Câmara. 8 e 1 já não dá tempo de mais nada, gente. Eu quero agradecer... Ah, tem um sorteio, Antônio Luiz. Vamos saber quem que vai para a final para concorrer a 500 reais na sexta-feira. Vamos lá, Antônio Luiz? Vamos lá, vamos lá. Do telefone final 3981, é do Paranapungá, é a Rosilda Ferreira Manuel. Parabéns, Rosilda. Rosilda, do Paranapungá, você vai para a final para concorrer a 500 reais sexta-feira, tá bom? 8 e 2. Gente, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Eu volto amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Uma excelente quarta-feira para você. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida.